Eu sei que você está com medo, eu vejo nesse meu momento Vou te contar uma historinha, que um Batman que já se perdeu a tempo Insanidade, porra, como é tão bom, gargalhar Ouvindo minha risada, sorria e sorria Afinal eu sou bem mais louco que o Coringa Vocês já sabem de tudo o que eu vivi, mas se isso tivesse acontecido assim Só basta um dia ruim, pra um homem bom ficar ruim O Batman que ri, eu vi aquele palhaço louco dentro da minha cidade Vi o palhaço louco, mata pessoas à toa Ele queria me mostrar quem eu era de verdade Pra mostrar meu passado, mata os pais de uma garota Eu não aguentava mais o terror que ele traz E mesmo fazendo isso, ele sempre sorri A história de como eu me perdi ao tempo atrás Eu matei o Coringa Mesmo assim não tinha mudado, ou talvez tenha mudado Nunca vi graça em nada, nunca vi graça em piada O que aconteceu por aqui, o que acabo de dizer, merece uma risada Eu preciso da ajuda de todos vocês Vocês que sempre estiveram comigo em minha vida Acho que estou mudando Que vontade é essa em mim? Matei a parte, família Insanidade, porra, como é tão bom, gargalhar Ouvindo minha risada, sorria e sorria Afinal eu sou bem mais louco que o Coringa Vocês já sabem de tudo o que eu vivi Mas se eu tivesse acontecido assim Só basta um dia ruim Pra um homem bom ficar ruim O Batman que ri Porque perdi tanto tempo ajudando lá, tudo bem Porque para por aqui, se eu posso ir muito além Acontece que eu sei o lado dele Sem cobiça, que tal matar a Liga da Justiça? E eles caem o puro, assim como planejou Não tem nada nesse mundo, que vença o meu preparo Superman, te deixando por último Pra tração do meu circo, Kriptonita Se mate junto com seu filho Porque eu deixei meu filho, que filou que se ele também Porque eu faço tudo isso é um crime questionado Super pergunta boba, vocês não vem mais além Eu faço isso, porque é muito engraçado Isso é real, mas que coisa interessante Tem Batman que não mata, me lembra alguém de antes Parece até comédia, mas vou mudar esse final Transforma todo o Batman Em piada mortal Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos seus temores Sem um amanhã e sem a medição Nossa próxima atração é o Batman Porra, como é tão bom Gargalha, ouvindo minha risada Sorria e sorria Afinal eu sou bem mais Loco que o Coringa Vocês já sabem de tudo o que eu vivi Mas se eu tivesse, acontece tudo assim Só basta um dia ruim Pra um homem bom ficar ruim O Batman que ri E äh E E E E E E